CDS, Centro de Desenvolvimento de Sambas. Você é carnavalesco? Tá afim de compor um samba-enredo, mas não sabe por onde começar? Então não perca mais tempo. Ligue agora mesmo para o CDS, Centro de Desenvolvimento de Sambas, e peça auxílio. CDS, boa tarde. Alô, eu queria compor um samba-enredo. Ok. Ó, começa falando de uma... Fala de uma civilização antiga aí, parceiro. Civilização antiga? Os etruscos? Ótimo, os etruscos são sensacionais. Agora coloca eles numa... Põe numa linda caravela. Linda caravela? Linda caravela, cara. Sambas enredo sempre tem que ter as lindas caravelas. Ah, então tá. Os etruscos com suas lindas caravelas? Cruzaram os... Puta sério, cruzaram os sete mares. Sete? É, cara, sete é força de expressão, bicho. Ó, também tem que falar da... Fala da Ilha de Veracruz. Fica bonito demais. Ah, então já sei. Os etruscos com suas lindas caravelas cruzaram os sete mares. Cruzaram os sete mares e chegaram aonde? No Brasil? Que Brasil, cara? O Brasil é muito manjado. É Ilha de Veracruz. A galera fica louca. É dez pontos no samba-enredo só nessa história. Boa. Ó, agora coloca um nome aí que tem a ver com a época do descobrimento. Ahn... Cabral? Cabral não, cara. Cabral é muito manjado. Ó, coloca aí o... Põe Maurício de Nassau. Esse é bom. Maurício de Nassau? Mas quem é Maurício de Nassau? Eu sei lá, quem é esse cara, bicho? Não tem que saber quem é o cara. O lance é que o Maurício de Nassau chegou em Recife. Tá bom? Ó, dá uma ouvida aí, vê se ficou boa. Os etruscos, com suas lindas caravelas, cruzaram os sete mares e aportaram na ilha de Veracruz. Veracruz e Maurício de Nassau, aportando no Recife, deparou-se com lindas caravelas. E as baianas, com suas lindas alegorias, cruzaram a passarela com a beleza e a formosura no samba do meu Brasil. Trata-se aqui, senhoras e senhores, de um dos novos bambas do samba. Maravilha, muito bonito. Tá ótimo, tá pronto pro desfile, garoto. Pô, obrigado, cara. Ó, vocês do CDS, vocês são demais, viu? CDS, Centro de Desenvolvimento de Sambas. Você liga e a gente compõe. Oi, lindinho, gostou do que viu? Gostou? Então se inscreve no nosso canal, dá like, coloca comentários. Senão, vou rogar uma praga em você, que você nunca mais vai ter internet em casa e não vai conseguir ver mais vídeos de sacanagem nenhuma.